O que é o MAPA? 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 Que beleza! Um gol atrás do outro. Courtois bateu roupa nessa. Que beleza! Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada para ele. Não tinha como errar. Só podia fazer o gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Newton está numa fase, diria um grande amigo meu, esse time. Olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. O Pedri. O Daniel Alves. A metida de bola pela direita. Rafinha cruza. Defendeu o goleiro sem problemas. Partiram da defesa para o ataque. E ele recebe em boa posição na ponta. Lee Kangin. A metida de bola. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Está tentando chegar à linha de fundo. E não é que ele conseguiu avançar? Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. O Giaccabi. Balenciaga. E acabou perdendo a bola. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Um minuto de acréscimo. Busquetes. Arquitet. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Terminou o primeiro tempo. 2 a 0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Mais uma tentativa que não dá em nada. O Rafinha correu bem para receber. Jogou na lá. Vem a bola. Perdeu. Agora para Lee Kang-in. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Retomaram a bola na hora. Piquet. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. É, a bola não vai chegar no companheiro, não. Belo par. Chocou. O Pedri. Rola com o Dayong. Jack Titch. Vem o passe. Tentou achar o bobo. Vem a batida. O passe foi bom, mas faltou precisão no arremate. A defesa deu uma bobeada e só foi salva pela má finalização. O Daniel Alves. O Daniel Alves. Pedri. Bom, ao menos uma torcida está satisfeita com esse 2 a 0. E eles ligaram o contra-ataque. Lee Kang-in. Têm o presente na partida de hoje. 72.360 espectadores. Fez o passe. Bela roubada. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Rafinha. Está impedido. Teremos uma substituição. O Barcelona colocou o sangue novo em campo. E com a bola parada vai rolar uma substituição. Eu acho que o treinador começou a achar que o time estava pouco agressivo, pouco ofensivo. É a boa mudança que ele fez. Abriu ali pela direita. Opa, que beleza. É a chance do contra-ataque. Rakitic. Esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela. Tem muita inteligência para não deixar o adversário jogar. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. É lateral. O Anso Fati. Meteu ali pela direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele pediu desculpas ao companheiro pelo erro no lançamento. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. A batida. Gol. Uma sonora goleada aqui no estádio. Agora são três gols de vantagem para liquidar a fatura. Bela tabela por ali. Com uma bola bem trabalhada, especialmente o último passo. Quando os caras jogam com esse nível de entendimento... O O Tempo. Transcrição e Legendas Pedro Negri